Hoje vou ensinar aquele famoso macarrão de restaurante alho e óleo, dica valiosa que aprendi com o dono de restaurante. Deixe o like e compartilhe o vídeo. Por mais que possa parecer algo tão simples, o macarrão alho e óleo pode ser uma grande dificuldade para muita gente. Mas aqui você vai aprender a fazer a verdadeira receita simples e deliciosa. O macarrão já está cozido. Aí é do gosto de cada um, mais molinho ou mais al dente, como preferir. Vou reservar um pouco da água do cozimento. Já lavei e escorri. A dica que eu dou é lavar o macarrão na água fria para não grudar. Se mesmo assim continuar grudando, eu aconselho a você jogar um fio de óleo e misturar. É só fritar as lascas do alho até dourar. Vou reservar. No mesmo óleo, vou fritar o alho picadinho. E a dica que a maioria dos restaurantes fazem é não economizar no óleo. Tem receita que chega a usar mais de uma xícara, porém, precisa pelo menos cobrir o fundo da panela. Porque é isso que vai dar um sabor diferenciado no macarrão. E eu quero aproveitar para agradecer todos aqueles que nos acompanham. Um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado pela audiência. O alho já está amarelinho. E vou colocar a água que reservei do cozimento aqui. E como eu vou jogar a água no óleo quente, é perigoso. E eu aconselho a desligar o fogo. E o sabor do alho ficou todo nessa água. Nessa hora, você pode acertar o sal, se sua massa ficou sem sal. Lembrando que o YouTube está entregando os nossos vídeos em primeira mão para quem está interagindo conosco. E o que é interagir? É curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Com o fogo baixo, a água vai secando. E eu vou mexendo para o sabor do alho agregar todo no macarrão. Aproveitando, me conta de onde você está me assistindo. Que no próximo vídeo, vou mandar um abraço super especial. Eu sou Patrícia e falo de Campinas, São Paulo. Vocês não imaginam o sabor que fica o macarrão fazendo desta forma. Perceba no fundo da panela, que a água já secou. Olha o barulhinho que está fazendo do macarrão fritando. Já ficou pronto. Vou finalizar o prato com aquelas lascas de alho. Olha, elas estão bem crocantes. Olha o barulhinho. E finalizo por cima do macarrão. Aí você imagina esse croque croque crocante do alho no dente. Você também pode colocar cheiro verde. Mas se preferir, pode deixar assim mesmo. Esse macarrão ficou simplesmente maravilhoso. Teste essa receitinha aí na sua casa, que eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Comenta aqui embaixo qual é o tipo de macarrão que você mais gosta de comer. Curta e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, com familiares e amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.